Olá, pessoal! Mais um Porto Dragão Sessions no ar. O programa onde você confere toda a efervescência da novíssima música independente do Ceará. Não é, Gero? É isso aí, carinho. A gente reuniu alguns dos principais nomes dessa nova cena que estamos chamando de O Novo Pessoal do Ceará. E no programa de hoje, a gente vai navegar nos sons incríveis da cantora Ilha e da banda Astronauta Marinho. Então já vamos abrir os trabalhos. A cantora e compositora Ilha lançou o primeiro single da sua carreira em janeiro de 2018 e já fez bastante burburinho na cena musical, hein? Mas olha, a trajetória dela não começou agora não, viu? O namoro com a música já vem de bastante tempo. Sem falar no diálogo que ela faz com a pintura, com o teatro, com a dança. E toda essa polifonia se traduz no som da Ilha. Ela traz uma atmosfera contemporânea com inúmeras referências, como, por exemplo, o coco e o nosso maracatu cearense. Vamos conferir, então, no que deu essa misturada toda. Ah, e daqui a pouquinho, o nosso querido Daniel Peixoto vai invadir os estúdios e conversar com ela também. Então curte aí. Ilha! E aí E aí Vou cantar Canções de mar Que é pra sair fora de ser assim E dançar, dançar, dançar Vou cantar Canções de mar Pra você gostar de mim Pra você ficar afim de mim Que é pra sair fora de ser assim E dançar, dançar, dançar Pra curar outras maneiras de amar Sem precisar se destruir Vou mergulhar as borboletas Vou mergulhar as borboletas em tinta fresca E soltá-las pelo céu Pra escrever seu nome no firmamento Sem pedir licença a Deus Maravilhýd reside La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la catedral Tu faz várias outras coisas ligadas à arte, assim, eu sei que tu é formado em estilismo e também pinta, teatro. Fala um pouco da ilha artista além da ilha musicista. Se comunicar através de arte foi uma decisão que ultrapassou a formação da vida Não foi pro comércio, não foi pra academia de qualquer outra coisa Foi se comunicar mesmo através da arte, do canto, da pintura, do teatro também E de certa forma tá costurado, né? Porque isso tá também no teu trabalho de palco E a coisa dos figurinos que tu faz pra ti Mas que eu sei que tu faz figurino pra outros músicos também, né? Isso, eu comecei a fazer figurino em espetáculos de teatro E é maravilhoso, a Silvia Moura já vestiu Viracema Body Beat, né? O grande Groove e a Naira Costa O Groove e a Naira, o Groove já vestiu vários Vários shows bem legais, de palcos bem legais, tipo no Lolo Palouse e tal Demais E tu tem o teu trabalho solo, o teu show autoral Eu sei que tu tá preparando um disco, a gente fala dele já já Mas me conta dos teus outros projetos Tu trabalha num coletivo musical que é bem interessante Que se chama... Os Tripulantes da Sabia Barca Sabia Barca Fala um pouco desse projeto Pois é, e a decisão do autoral foi com os tripulantes, assim De cantar música que ou produz ou... Ou o meio tá produzindo, assim, o meio perto, né? Para além de ficar aprendendo repertório de cover e tal E aí tem uma casa na Sabia Guaba que se chama Casa 1 Que é um coletivo de artistas Bem... Para quem está fora do Ceará, a Sabia Guaba é uma praia aqui em Fortaleza Um pouco distante do centro e tal Que tem toda uma poética, porque tem um mangue E aí é um espaço super legal, onde a casa acontece Dentro desse universo musical, artístico De improviso Enquanto tá fazendo o almoço, tá fazendo a música e tal, não sei o que Daí é uma experiência incrível E resultou na banda, o Tripulantes da Sabia Barca Que já tá rolando há quanto tempo? Que rola desde 2015, assim, faz três anos só E aí, paralelo a isso, ainda tem um projeto que eu acho massa Que chama Mantra Coitec É junto com o Márcio Motô, que é produtor Newborn É uma pessoa, um nome forte da cena eletrônica aqui no estado também Ele... Como foi esse encontro com o Márcio Motô? Eu adoro música eletrônica Eu adoro DJs E o Márcio entrou como um parceiro massa Nesse ano aí de 2017 A gente construiu esse Mantra Coitec Vocês tocaram no Réveillon aqui Que é tipo o maior evento, né, aberto do estado O Réveillon, tendo ali na PI Nos crushes com a galera E o Mai foi lindo E a gente... Pois é, o mesmo lance do improviso e tal Que eu vivia lá na Sabiaguava Tem a história da virtuosa Porque o grupo... Só voltando pra poder responder isso aqui Que o grupo tripulante sou eu, agora o Ardi O Carlos Ardi e o Diego E eles são muito virtuosos E o som é saturado de notas e timbres e vozes Então é uma coisa bem saturada Quando o Márcio Motel chegou pra mim Com essa parceria Ele me deu uma respiração e uma liberdade Que a música eletrônica traz E isso foi incrível, assim De viver... É... Esses momentos De improvisar Fazer a música na hora E ficar depois E ali a da performance também Eu vi um show seu que foi incrível Com o Mantra Coitec Que você saiu com o microfone com um fio enorme Saiu de dentro do lugar onde estava acontecendo o evento Foi cantar lá fora e a gente ficou na pista dançando Achei incrível isso Que ótimo Foi lindo Quanta gente nessa praia Tanta coisa por fazer Hoje eu só me satisfaço No espaço do teu ser De repente tudo passa Passa, crer que possa ser Hora se faz necessária Toda calma pra lhe ver As ondas vão bater Consecutivamente na ponte Por um instante dentro da gente Bem como se não fosse o bastante O dia vai nascer Quanta gente nessa praia Tanta coisa por fazer Tanta coisa por fazer Hoje eu só me satisfaço No espaço do teu ser De repente tudo passa Tanta coisa por fazer Possa, crer que possa ser Possa, crer que possa ser Possa, crer que possa ser Calma nessa hora O dia vai nascer Toda sorte é necessária O dia vai nascer O silêncio se demora Toda areia, toda água Toda praia doira Meu desejo se declara O dia vai nascer Tudo em volta comemora O dia vai nascer Nossa festa não disfarça Tudo brilha sobre a ilha Maravilha, palha Toda areia, toda água Toda praia doira Sobre as ondas Sobre a crista Nossa trilha paira Nossos corpos Nossas vidas Colorindo a orla Nossa, que delícia Esse mergulho no som da ilha Demais Só que não acabou ainda não Agora a gente vai fazer Mais um mergulho E dessa vez Pelas ondas sonoras Da banda astronauta Marinho Formado em 2011 O grupo tem um caráter Essencialmente instrumental Com composições Que partem das experiências E vivências De cada um dos integrantes O grupo tem dois álbuns lançados Menino Sereia de 2015 E Perspecta Recém saído do forno Agora em 2018 E a influência de Fortaleza Nas músicas da banda É bem forte As cores As ruas Os sons Os bares baratos E os moribundos Da noite da cidade Permeiam toda a atmosfera Do trabalho Maravilha Então Bora curtir junto O som marejado Dos meninos do astronauta Marinho E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto